Temos imensas novidades aqui no stand da Nintendo. Pokémon Sword e Pokémon Shield muito aguardado. Foi uma das coisas que tem sido mais populares e tem tido mais experimentação. Temos o torneio de Super Smash Bros. Ultimate. Ou melhor, o qualificador para ir à Europa a representar as cores nacionais. E se o ano passado as cores nacionais já tinham virado cabeças no campeonato europeu em Amsterdão, com este agora possivelmente vamos ficar ainda mais surpreendidos. Vamos ver. Eu decidi participar neste torneio porque sabia que havia um qualifier para a Europa. E como eu tenho muito gosto deste jogo e a minha equipa também, nós decidimos concorrer para representar Portugal lá fora. Na final nós entrámos fortes em doubles. O Zekip, apesar de ter perdido um estoque muito cedo, conseguimos fazer um comeback. Depois foi a vez do Super Beef tentar ganhar ao Eber. Não conseguiu. O Zekip a seguir foi contra o Zering. Também não conseguiu ganhar porque fez dois SDs. Mas depois era a minha vez de jogar e eu consegui ganhar ao Guilhas. Foi um jogo muito, muito, muito intenso. E a seguir, como estava 2-2, o jogo desempate até S4 Strike. Portanto, toda a gente joga. E nesse jogo também tinha uma vantagem relativamente grande. Conseguimos fechá-la e conseguimos fechar o último jogo claramente como vencedores. Eu não me considero MVP porque eu acho que foi um esforço de equipa. Eu acho que se não fosse, por exemplo, o Super Beef a dar-me o damage no final ou se fosse o Zekip a conseguir o último estoque, eu acho que nada disto era possível. O sentimento para mim não é real. Eu estou completamente eufórico e não consigo mesmo me meter por palavras. Temos também já uma qualificatória no próximo sábado, a Splatoon 2, no Lisboa Games Week, que visa apurar quem é que vai representar as cores nacionais a um sítio que ainda não sabemos onde é que é. Aplausos